O seu nome, mas seja muito bem-vindo na casa do pai. Eu quero começar dizendo que você dá alegria de ver uma celebração em que o Espírito Santo tem nos colocado o propósito dos quatro meses cuidarmos da família. Primeiro mês de maio nós falamos sobre família, meu maior, meu maior o que gente? Patrimônio. No mês de junho foi falado família alcançando a liberdade, o que gente? Financeira. Quantos foram abençoados pelo pastor Enoque Caló? Gente, olha, nós somos muito enriquecidos. Um grande abraço ao nosso querido amigo que vai retornar também nesse período da família. E nós agora estamos começando a nova série de mensagens, Corações Convertidos. Vai ser poderoso. Então já abra sua Bíblia, por favor, em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. E nós estamos dizendo assim, ó, de pai para filhos, de filhos para pais. Eu acredito que existem sentimentos do coração de um pai, que o pai gostaria ou da mãe, que o pai e a mãe gostaria que os filhos soubessem. E também existem sentimentos dos filhos que é muito importante nós pais também ouvir. E é tão interessante que nesse período deste mês nós vamos ter a presença do pastor já confirmado, o pastor Aécio, e também a pastora Gesiana, um casal abençoado. Ele que trabalha com mentoria na família e ela que é uma psicóloga. Vão estar aqui conosco no terceiro domingo agora, depois da ceia, na próxima semana, depois da ceia. Vão estar conosco aqui no dia 18 para tratar deste assunto tão importante sobre pais e filhos. É importante demais que você não perca essa celebração, porque vai ser um tempo de bênção. Então eu quero já começar orando com você. Já estamos numa campanha de, encerramos uma campanha de 30 dias de jejum em oração. Eu vou falar para você uma coisa. Se você quer vitória na sua vida, se você quer vitória na sua família, se você quer vitória nos seus negócios, jejue e ore. Nós vencemos nesses 30 dias a nossa maior vitória do novo lugar. Quando nós falarmos para você onde você vai ficar feliz. E mais ainda, como que Deus nos levou até este lugar. E nós procurávamos por todos os lugares que você possa imaginar. Sentei eu e a pastora Raquel e a pastora Marafon com corretores. Pedimos para que fossem atrás de imóvel e ninguém achava o imóvel. Até que Deus disse para mim, entra no carro que eu vou te mostrar onde. E assim aconteceu novamente conosco. Porque isso aconteceu aqui com a Herval, lá naquela época do luto. Senhor, entra no carro que eu vou te mostrar o lugar. Quando eu cheguei aqui, Deus já tinha me dado um sonho deste lugar. Então, quando eu entrei aqui, eu falei, já entrei neste lugar, num sonho. Ela falou, então toma posse porque é seu. E nesse que nós estamos indo também foi da mesma forma. Foi lindo ver a poderosa mão. Sabe por quê? Porque eu sou boa nisso, gente? Não. Porque Deus nos guia. Através do quê, gente? Através da oração e do jejum. Então, se você quer vencer a sua vitória na sua família, você jejue e busca aquilo que o pastor Raquel disse. Na quinta-feira, uma vez por semana, só pela tua família. E eu tenho certeza que nesse tempo Deus vai falar poderosamente conosco. Pai, eu te louvo, te exalto, porque sei que o teu Espírito Santo vai falar conosco neste lugar. E eu quero atribuir tudo a ti, a glória, a honra, o louvor, a adoração. Usa-nos, Senhor. Nós já oramos nesta madrugada, já clamamos por essas vidas. E nós queremos que teu Espírito Santo vai nos ajudar nesse tempo. E seremos aqui abençoados e transformados. Em o nome de Jesus. Digam comigo. Amém. Se você está com a Bíblia aberta, você que está em casa, tenha a tela na sua mão. Mantenha a Bíblia também em casa. E nós vamos ler este versículo de Malaquias, capítulo 4, versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fir a terra com maldição. Você pode ler comigo, por favor, no 1, 2, 3. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fir a terra com maldição. A temática dessa mensagem de hoje é restauração da família. Eu quero profetizar que o Senhor começou uma restauração na sua e na minha família, desde o início desta campanha de quatro meses. Você pode dizer para o seu querido que está do seu lado aí, mesmo com máscara, sei que é difícil dizer, mas diz assim, nós estamos em reforma. O Senhor vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado. E não se preocupe como Ele vai fazer. O importante é que você entenda que a mensagem precisa ser pregada. O Ministério de Intercessão, Apóstolos, na oração, na intercessão, onde vocês estão mesmo. Porque eu creio que a glória do Senhor já se manifestou neste tempo, nesta madrugada. Mas eu sei que o diabo também não quer famílias restauradas. Ele não tem interesse nisso. Então, eu quero dizer que ele já foi derrotado pelo poder do sangue do Cordeiro. E diante disso, a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração é um pouco polêmica. E tem pessoas assim que gostam de uma polêmica, né? E eu vejo muitas vezes polêmica nas redes sociais. É tanto mimi, 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 é tanta... Porém, uma das coisas que eu aprendo, que é bom você ser polêmico por partes, é bom você entender o que é ser polêmico. Coloca aí pra mim. Diz que a polêmica, tá aí, é a prática de provocar o que, gente? Disputas e causar o que? Controvérsias em diversos campos discursivos. Como na religião, na filosofia, na política, na arte, na literatura. Então, é importante só você entender, eu quero salientar aqui, que polêmica não é sinônimo de brigas ou discórdia hostil. E o que mais temos visto nas redes sociais quando se trata de polêmica, e até dentro da igreja, quando vai ter alguns assuntos que vai ter divergências de ideias, há brigas e hostilidade contra o irmão, discórdia entre os irmãos. Lembra da polêmica do Bolsonaro quando entrou, gente? Tinha famílias que não se falavam mais. Pensa bem como que a política, ela teve um movimento na mente, no coração das pessoas, porque as pessoas não sabiam respeitar a opinião do outro. Então, uma coisa que eu quero passar pra você, o assunto até que vamos tratar nesse momento aqui, é um momento polêmico até pra você, porque você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista, porém eu quero agora que descarte o teu e o meu, porque quando entra Jesus, agora entra a razão do nosso Deus. Quando Jesus entra no meio da parada, que é a Bíblia que nós estamos pregando, a tua razão e a minha razão fica de lado. Porque é nessa hora que nós precisamos entender que é o Espírito Santo que fala com quem, gente? Com quem, gente? Com a igreja. E aquele que tem ouvido o quê? Ouça o que o Espírito vai dizer, o quê, gente? A igreja. Então, uma das coisas que o Espírito Santo foi colocando no meu coração, eu falei, Senhor, é isso mesmo que eu vou começar a dizer aqui, este assunto? E o Espírito Santo foi tratando muito com o meu coração a respeito disso. E eu quero colocar este vídeo aqui, motivacional, para você começar a entender o processo de que é o ter uma família restaurada e sarada. Coloca para mim, por favor, para que você entenda. É três minutinhos deste vídeo, para que você possa compreender aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. E o Espírito Santo foi tratando muito com o seu coração a respeito do 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 seu coração. E o Espírito Santo foi tratando muito com o seu coração a respeito do seu coração a respeito do seu coração a respeito do seu coração. E o Espírito Santo foi tratando muito com o seu coração a respeito do seu coração a respeito do seu coração. E o Espírito Santo foi tratando muito com o seu coração a respeito do seu coração a respeito do seu coração a respeito do seu coração. E o Espírito Santo foi tratando muito com o seu coração a respeito do seu coração. E o Espírito Santo foi tratando muito com o seu coração a respeito do seu coração a respeito do seu coração. E o Espírito Santo foi tratando muito com o seu coração a respeito do seu coração a respeito do seu coração. E o Espírito Santo foi tratando muito com o seu coração a respeito do seu coração. E o Espírito Santo foi tratando muito com o seu coração a respeito do seu coração. E o Espírito Santo foi tratando muito com o seu coração a respeito do seu coração a respeito do seu coração. E o Espírito Santo foi tratando muito com o seu coração a respeito do 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 seu coração. E o Espírito Santo foi tratando muito com o sistema a respeito do seu coração 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 a respeito do seu coração. tempos de restaurações no casamento, todos nós passamos por crises, todos nós passamos por dificuldades e uma das coisas que a palavra do Senhor quer dizer ao teu coração hoje, que Deus deseja, Ele quer sarar as famílias e uma das coisas que Deus tem como um desejo no coração é o poder da reconciliação, veja que está em 1 Coríntios capítulo 7 do 10 ao 11, olha só, ora aos casados, ordeno não eu, olha só, Paulo está dizendo assim, não eu estou ordenando quem está ordenando é quem gente, mas o Senhor, começa por aí, não é Ele que está falando, mas é o Senhor que deixou claro essa nota, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se aparte de sua mulher, esse foi um período em que Paulo estava sofrendo muito com a igreja de Coríntios, o povo de Coríntios estava trazendo grandes problemas no quesito comportamental dentro dos seus casamentos e lares, Paulo ele não só instruiu os jovens, eles não só instruíam as crianças, Paulo instruiu os pais, os filhos, os casais, os obreiros, os diáconos e chega numa hora que começou a ter aí uma banalização dentro da igreja no quesito costumes, porque era muito comum em Coríntios, o povo que vinha daquela cultura do povo lá de Roma, eles tinham já uma cultura de separação já era muito normal eles abrirem mão dos seus relacionamentos e viverem da forma que eles queriam mas quando eles receberam a Jesus, a palavra do Senhor diz, ela tem suas regras de normas e práticas e o que Deus uniu, o que ele diz? O homem é o que? Não separa a palavra do Senhor diz que Deus instituiu a família na terra para um propósito e nós entendemos isso, que aqui dentro da casa do pai, também existem valores muito importantes e uma das coisas que eu fui anotando, o Espírito Santo foi falando no meu coração e nós temos filhos aqui, que está vivendo um tempo de uma geração, uma geração complicada uma geração desvirtuada da realidade, do que a palavra de Deus diz, lembra disso? a cultura humana é uma coisa, mas a cultura espiritual gente, ela é outra nós que dizemos assim, eu sou de Cristo e faço parte deste governo eu tenho que entender que aquilo que a palavra de Deus nos ensina é regra de fé e prática a Bíblia diz que ela é uma, a Bíblia é inerrável, é inerrante a Bíblia ela é infalível, ela é imutável o homem muda, mas Deus não muda o pensamento humano, cultural vai mudando com o tempo porém Deus continua sendo o mesmo e a palavra do Senhor vai nos dizendo em Malaquias capítulo 2, versículo 14 que Deus, ele não se agrada do divórcio então veja aí o que está falando em Malaquias, olha só e vocês ainda perguntam por quê? é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade pois você não cumpriu, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial não foi o Senhor que o fez um só em corpo e espírito e ele lhes pertence e por que um só? e por que um só? porque ele deseja uma descendência, gente, olha consagrada, quem é descendência, gente? quem, gente? ok portanto, tenham cuidado ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade quem é a mulher da mocidade, gente? hein, gente? não é a novinha que você pegou um dia? hein, Cris? né? quanto tempo de casamento, Cris? 22 hein? lembra da novinha? da Cris, novinha? né? quanto tempo tem de casamento aqui? deixa eu ver aqui irmã Leonildes, quanto tempo de casamento, irmã Leonildes? uau deve aplaudir, você tem que aplaudir né? um dia a senhora foi novinha, né? e o irmão Gilberto também foi bem novinho, né? ah, primeiro? uau mais lindo ainda né? e aí a gente lembra da mocidade, né? e ele está dizendo o seguinte lembre-se dela, olha, veja lá seguindo aqui comigo, olha só e por que um só? porque ele desejava uma descendência só consagrada portanto, tenham cuidado ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade por quê? olha que pesado e parece pesado mas é Deus falando através do profeta eu o que que ele está escrito aí, gente? odeio o divórcio diz o Senhor o Deus de Israel e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas o que que significa isso? roupa é suja, né? quando você está com a sua veste suja o que que você faz? você lava, não vai? você tira e coloca de novo e suja de novo e vai assim vai e diz o Senhor dos Exércitos por isso tenham bom senso não sejam o que? infiéis é importante você entender jovem que está aqui que vai casar um dia que a sua preocupação é saber com quem você vai casar tem uma coisa muito importante que nós precisamos compreender que Deus dá tempo aliás, a Bíblia não fala sobre namoro, tá gente? namoro é cultura nossa, humana tá? a Bíblia fala que havia assim o conhecer, sabe, Rebeca alguém viu em Gênesis o encontro de Rebeca não foi lindo, gente, aquele encontro? gente, que coisa romântica aquela coisa, né? e você vê que logo se conhecem o pai libera a Rebeca para o casamento ele logo tem relação sexual já estava ali não teve a festa não teve um evento naquele tempo cultural era isso o pai autorizava a filha tanto dos pais maternos e paternos fazia essa ação, né? de conhecer saber quem era o filho saber quem é a família tem o esqueminha do dote pagou caro, hein? Abraão deixou quantos camelos lá pra ele? hein, gente? quantas preciosidades em dinheiro? ok? pagou pra trazer Rebeca pro filho veja bem, o dote ou seja, havia uma valorização e quando eles se encontram você percebe que Rebeca já estava de noiva percebe lá que ela coloca o véu? ela se cobre e ali eles se conhecem vão pra tenda e ali eles vão viver em família então eu digo pra você que nesse momento de cuidado eu digo a vocês jovens que vão se casar eu sempre digo pra minha norinha a gente brinca sempre Julia, dá uma olhadinha no guarda-roupa do Matheus Julia vê a postura vê a conduta e Sheila, eu acho que você tá tendo, né? Sheila e o Robson eu acho que ama demais meu filho, né? porque pisa no casal que cuida bem do meu filho né? e eu fiquei sabendo aqui Robson que quando você vai cozinhar pro Matheus e o Matheus tem certas certas comidinhas que ele não gosta o sogro fala assim o Matheus não come isso então eu vou fazer outra coisa pra ele olha que coisa boa tá? e o Matheus tá sendo inteligente eu tenho falado pra ele filho, você vai casar com uma menina preciosa que cozinha que cuida bem lava uma boa roupa né? eu fui pintar o quarto da minha norinha pra dar isso de presente pra ela gente, olha eu vou falar assim eu encontrei alguém que fala mais do que eu porque o Edivaldo dizia assim pra mim assim meu Deus, você fala meu amor você gosta de uma conversa né? tem uma hora que o Edivaldo vai cansando assim eu falei amor, eu não terminei o assunto acorda, acorda e aí eu fui pintar o quarto da minha norinha e a minha norinha começou a conversar comigo eu achava engraçada achei ela gritando Júlia deixa a pastora Renata pintar aí Júlia eu falei não, mas o assunto ela é agradável e é uma pessoa que nós estamos vendo né? eu tô falando de construção dessa história dos dois porque nós estamos participando desse momento que agora já tá falando em casamento que já tá falando eu falei mãe, já tô com uma grana guardada eu falei faz isso mesmo eu falei guarda porque é caro e aí a gente a gente tá vendo essa construção desse relacionamento como também de nossa filha Narna que não está aqui hoje ela até me mandou um recadinho mãe já tava indo pro culto mas faleceu uma parente minha de 14 anos com leucemia por favor no final eu quero orar por isso por favor vamos orar agora porque senão eu esqueço pai, visita essa família que perdeu essa menina de 14 anos com leucemia isso é triste demais isso não é natural pai, sepultar filho pai, mas nós queremos te pedir, senhor venha com teu poder agora venha trazer alento venha trazer alegria e dê ajuda Narma o Sérgio toda a família que perdeu esta parente, senhor eu peço em nome de Jesus que a tua graça esteja sobre a mãe sobre o pai sobre todos aqueles que estão vivendo essa dor nesse momento em nome de Jesus diga comigo amém e é tão importante quando eu tô falando sobre isso de você conhecer o ambiente eu era assim Narma disse que eu não sou velha eu nasci velha não é aqui na vida a precocidade a mãe lembra disso a minha precocidade me fazia pensar eu era uma pessoa e sou uma pessoa de análise eu analiso as coisas eu vejo fico na percepção eu aprendi que inteligência é você aprender com seus erros mas sabedoria é você aprender com o erro do outro e quando você vê o erro do outro por que que eu vou errar se eu tô vendo pra onde isso vai terminar é tão importante você entender que eu e você precisamos construir o nosso relacionamento em Deus e a palavra do Senhor diz que Deus odeia o divórcio Deus detesta o divórcio e agora pastora sobre questões do divórcio hoje e as pessoas que se divorciaram eu digo pra você há situações gente há casos e casos para um divórcio eu e você não temos o poder de julgar apontar dizer quem é mais espiritual quem é menos espiritual uma das coisas que eu sei do divórcio 50% é falha de cada um nós precisamos entender que divórcio acontece nós temos experiências aqui dentro da igreja casais que estavam separados e retornaram não estão juntos nós temos pessoas aqui separadas por vários motivos e por outras questões uma das coisas que eu quero dizer pra você é que só quero deixar uma informação para a geração que está sendo gerada aqui nesta igreja Deus odeia o que gente? o divórcio e qual que é o nosso papel como igreja como pais e mães orar pelo futuro dos nossos filhos para que eles possam fazer um bom casamento eu fui pra casar com o Edivaldo gente vocês não tem noção que eu orei desde os meus 10 anos Deus deu uma visão pra mim do meu marido com 11 anos de idade mostrou o Edivaldo pra mim de costa sabe de costa pessoa descendo uma rua do interior assim orando lá por ele com um violão na mão e com um caderninho no braço assim numa cidadezinha tipo do interior e nessa visão Deus falou assim nossa de costa ele é bonito eu queria ver de frente pra mim saber quem era mas eu conheci meu marido com 13 anos de idade cantando na cidade dele e ele foi perguntar pra minha mãe com o Edivaldo tinha 18 21 Edivaldo tem tinha 21 anos ele é 9 anos mais velho que eu e ele chegou pra minha mãe perguntando a minha idade falou a minha mãe falou que era 13 eu falei tô fora porque isso é pedofilia isso aqui nada a ver depois com 16 reencontrei meu marido no estúdio quando nós fomos gravar e dali começamos a namorar em dois anos já estávamos casados uma das coisas que é muito interessante que eu tinha pavor então jejuei 30 dias pra Deus confirmar o meu noivado e não foi coisinha simples não tive que fazer muita prova com Deus até Deus confirmar pra quê? porque se Deus falasse não seria não porque eu não conheço o futuro gente você conhece o futuro? você sabe lá na frente? são famílias culturas educação cada casa cada lugar tem um jeito uma maneira cada família tem essa família cada um tem um jeito de ser e eu tive que aprender e aprendi nas dores da minha própria família não é não é não é novidade pra você quantas vezes nós dissemos que a nossa família e meus pais quase se separaram e não é novidade que quando nosso papai e mamãe estavam diante do juiz pra assinar o documento diante do juiz eles rasgaram aquele documento e disseram nós vamos até o final foi fácil mãe? não foi não foi fácil pra nós adolescentes que vimos a dor deles mas uma das coisas que me fez pensar no casamento gente eu passei por tudo com a minha mãe com o meu pai com as lutas dele junto com eles né mãe forte ali naquelas dores naquelas lutas mas uma coisa eu fiz sabe porque que eu estou casada até hoje? porque quando eu bati as minhas crises eu olhava pra ela e pra ele e disse assim quem disse que casamento é perfeito? quem disse que casamento é a coisa mais perfeita do mundo? o seu não é o seu é perfeito? não é se eles venceram eu também posso vencer agora existem casos e casos que são inevitáveis que não tem como você resolver questões sabe por quê? porque existe dois existem duas pessoas se um não vai querer como é que fica o negócio? você luta 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 pelo seu relacionamento mas o outro não quer mudança o outro não quer e vai embora te abandona é tão interessante você entender que divórcio é separação é você se desunir sabe por que que nós usamos aliança? sabe por que existe essa argola na sua mão e engraçado que os namorados dão aliança de que o que? de que o que gente? precisava ter no namoro uma aliança de compromisso gente? se ele é solteiro mas por que que você coloca um anelzão do Mateus e é pretão chama atenção lindo por que que ele colocou no dedo da Júlia o anel meu filho eu vou te dando como um exemplo tá meu filho é não leva mal não por que? porque eu tenho um compromisso ah meu filho não vem você pra cima não tem que tem 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 alguém na área é isso e a aliança tem a ver com isso gente aliança quando você coloca no dedo depois que você diz sim porque você ainda tem tempo de correr não tem gente fale-se agora ou se cala e se para sempre já ouviu alguma noiva fugir do casamento? alguém já viu essa história? hein gente? já mamãe já viu gente que horror mas glória a Deus que teve tempo porque é aqui que resolve a questão tem certeza? tenho certeza aí a mensagem é na alegria, na tristeza hoje a gente com mais na saúde o que? na doença o que mais? é até que a morte separe deveria falar com estria ou sem estria careca com cabelo barriga sem barriga tinha que falar a verdade até que só que não fala a verdade porque na hora que fala a verdade eu acho que eu vou pensar nesse seu caso mas uma coisa que eu quero dizer pra você a importância de você entender que aliança os romanos criaram aliança também os egípcios por conta disso você tem uma argola na sua mão que não tem nem começo nem fim sabe? você está dizendo aqui tem compromisso aqui tem uma aliança até quando gente? até quando você achar que convém? a bíblia diz até o quanto? a morte nos separe mas o que a gente tem visto nos últimos tempos não é isso e uma vez aconselhando pra eu seguir pra outro ponto porque eu não quero focar nisso só nisso eu estava meu pai aconselhando um casal pra casar jovens casadinhos jovens igual o Mateuzinho assim na idade e aí o papai não pôde dar aula pra eles então o papai ficou três semanas com esse casal e aí eu fui no final quando eu cheguei no final eu vendo aquele momento love sabe? aquela coisa de olhar aquela coisa brilhante aquele sentimento vai casar semana que vem eu disse pro casal assim vocês se amam muito pastora vai muito mesmo que bom que alegria tá certo que vão casar mesmo tá certo tá tudo certo e eu disse pra ele e quando o amor parecer que acabou na relação como é que você vai resolver essa questão jamais isso vai acontecer eu amo essa menina e aí eu você ama esse rapaz eu amo amor I love you só faltava um violino na sala agora e eles se beijarem e abraçarem casaram três meses depois você parou é assim claramente assim foi exatamente assim por isso eu digo a você preste bem atenção naquilo que você e eu escolhemos porque eu sei que dentro desse perfil que nós estamos vendo este mundo aí ô galerinha jovem preste atenção em quem vocês com quem vocês vão casar porque se Deus odeia o divórcio já tem um decreto aqui você já tem consciência eu preciso só trazer uma consciência o Senhor falou comigo nessa madrugada deixe o recado dado você pode até não concordar ok tranquilo e tranquilo mas Renata no dia 4 de julho de mil mil não sei de 2021 está registrado que você trouxe neste altar uma palavra que eu mandei você dizer ninguém vai poder dizer pastora não me ensinou sobre isso e sigo aqui dizendo que a dor do divórcio ela é terrível quem divorciou sabe a dor do divórcio destrói a autoestima destrói a alma destrói a família destrói os filhos tudo bem tudo bem eu perguntei a minha irmã se ela poderia dar o seu próprio testemunho eu disse eu vou falar sobre esse assunto minha irmã você poderia auxiliar-me com isso e ela disse eu posso tranquilamente porque a Raquel passou pelo processo da restauração pode vir aqui minha irmã e eu combinei com ela disse só fala aquilo que você sentiu mas só pra você entender porque tem casais aqui que se separaram também e sabe do que ela for falar das suas próprias dores você também vai se identificar com elas é tá babado deixa eu limpar aqui por favor a paz de novo é é é é um processo muito complicado e aqui muita gente me conhece eu tenho padrinhos de casamento aqui Cris e Cailinho foram meus padrinhos de casamento então eu fui casada durante 12 anos e casei diante do senhor diante da igreja eu orei eu fiz todo esse processo que a pastora Renata falou e o senhor confirmou o nosso casamento foi um casamento abençoado durante 12 anos mas como todo relacionamento e uma coisa que mexe muito comigo enquanto a Renata tava conversando e falando e eu digo pra você que é casado e pra você que vai casar um dia dentro do relacionamento homem e mulher o mais importante é a comunicação eu sempre fui uma pessoa solteira que falo demais eu não sou muito de guardar as coisas o que eu tiver que falar eu falo eu não sou muito de lenga-lenga eu sou muito direta e quando eu resolvi casar uma das coisas que eu falei ao senhor eu falei senhor eu preciso trabalhar esse temperamento em mim e Deus trabalhou de uma tal forma que dentro do meu casamento eu comecei a ficar muda porque pra mim submissão era servir a Deus ser obediente dentro da minha casa e aprender com os erros então eu me calei durante 12 anos e foi um processo que a gente veio passando e dentro do casamento como todo mundo sabe tem um lado bom um lado ruim e eu tive esse processo difícil dentro do nosso casamento também como qualquer outra pessoa não sou diferente de você porque eu sou pastora porque eu sou crente mas eu aprendi direito eu tenho pai mãe o casamento alicerçado aonde também me serviu de exemplo durante esses 12 anos e por causa do exemplo que eu tinha dentro de casa eu procurei fazer aquilo que era correto diante dos olhos do senhor mas como a pastora Renata também disse casamento é uma obra construída a dois né e nem sempre aquilo que eu acho é o que a outra pessoa acha por isso eu falo a comunicação ainda é a melhor coisa numa situação dessa não deixe de falar não deixe de conversar com seu cônjuge aquilo que você precisa ser conversado mesmo que pra ele seja bobeira pra ela seja nada fale porque é dentro de uma conversa que vai resolver o problema e o que aconteceu depois de 12 anos de casada um belo dia eu estava eu estava em casa né e o meu esposo resolveu se separar né é o que ele alegou na época eu acho que não é novidade pra ninguém porque nós foram falados isso durante a igreja numa reunião de obreiros que o amor tinha acabado né e que ele nunca tinha me amado pra se relacionar ao ponto de estar casado e o engraçado que quando ele falou isso na época eu fiquei muda eu não consegui falar nada e eu falei assim Jesus ele levou 12 anos pra falar isso porque que não falou antes de casar né não seria mais fácil mas eu também sei que tudo na nossa vida tem um propósito nada acontece na nossa vida sem que não haja um propósito do senhor então quando ele disse isso ele tomou a decisão e quando antes disso na verdade quando a gente já comecei a ver algumas diferenças no nosso relacionamento algumas diferenças dentro de nossa casa eu comecei a orar eu falei senhor o meu casamento é teu foi o senhor que deu então todo o processo de jejum oração de busca eu fiz a minha parte mas eu repito casamento é feito de duas pessoas e o meu ex-esposo quis se divorciar ele achou melhor que o divórcio fosse a melhor solução mas o que eu quero te dizer nessa manhã é o seguinte o divórcio causa dores terríveis pra quem fica pra quem pede o divórcio eu sei que é difícil é complicado mas ele vai embora mas pra quem fica tudo isso que a pastora Renata falou é verdade você se sente culpada pelo divórcio você tem dores você tem filhos e nesse tempo todo o que mais mexia comigo era o meu filho João passou por um processo muito difícil e eu vou abrir pra vocês João ele se revoltou contra Deus ele parou de ir pra igreja ele falava coisas horríveis pra mim pra relato sobre a dor que ele sentia porque além dele perder o pai que era o exemplo que ele tinha dentro de casa um mês depois ele perdeu o avô que era o alicerce que ele tinha quando nós nos separamos eu contei muito com meu pai eu falei nossa ele vai embora mas o meu pai vai ficar e depois de um mês eu perdi meu pai o alicerce da nossa casa também da nossa igreja e o João ele sofreu muito com essa perda com essas duas perdas João teve os problemas na escola eu e minha mãe precisamos ir pra conversar na escola sobre isso então o divórcio ele causa dores terríveis não só na vida do casal mas na vida de todos aqueles que estão em volta minha sogra sofreu com isso minha mãe meus pais sofreram com isso mas o principal é o filho e levou-se tempo pra restaurar eu tive depressão eu tive crise de ansiedade eu passei por vários processos eu estou passando ainda por vários processos de restauração do meu emocional as vezes eu estou bem as vezes não mas isso tudo é uma construção que eu tenho que eu tenho feito no senhor uma busca constante com ele e pra honra e glória do senhor este ano quando nós começamos a campanha por famílias eu falei senhor eu não aceito mais o meu filho não ser restaurado o meu filho continuar com esses mesmos pensamentos eu sei que ele foi gerado no ventre foi um presente que o senhor me deu eu tive três filhos e só me restou o Gilão então eu não aceito que ele viva desse jeito eu quero um futuro maravilhoso pra ele e eu sei que os planos do senhor são maiores do que os meus e eu comecei a orar e comecei a jejuar juntamente com a pastora Renata e pra honra e glória do senhor um processo bem complicado porque durante esse processo de divórcio eu sou uma pessoa muito tranquila as pessoas falaram você devia fazer isso você devia fazer aquilo eu falei não senhor eu continuo acreditando na tua palavra meu ex-marido já casou já tem outra família João mora com ele né porque ele precisa dessa referência de pai pela idade que ele tem isso está sendo muito bom pra vida do João Gabriel e hoje pra honra e glória do senhor fazem duas semanas que nós tivemos o GAM grupo de apoio a mulheres aonde nós passamos eu passei com uma amiga pastora e psicóloga quando nós anunciarmos faça sua inscrição porque nós vamos trabalhar com mulheres em todas as áreas e Deus trouxe a cura completa naquele dia e quando foi dois dias depois o Marcelo me manda um áudio dizendo assim oi Raquel tudo bem estou te mandando essa mensagem pra te dizer que o João voltou pro nosso PG pediu pra voltar para o PG e ele está frequentando o PG e quando foi domingo nós estávamos na igreja orando e o João foi renovado nas línguas o João voltou para o louvor o João está a uma benção então eu digo pra você a família é o maior patrimônio Deus faz milagre Deus pode fazer Deus pode restituir e se você já está nesse processo saiba que Deus tem planos pra tua vida ele tem o melhor pra você também ele vai fazer sempre o melhor tudo tem um propósito eu nunca reclamei com o Senhor a gente se frustra a gente se sente culpada porque acha que você é a maior culpada mas relacionamento não existe maior culpado existe meio a meio eu sei dos meus erros ele também sabia dos deles mas se por um momento a conversa falhou e você não teve como mudar essa situação e está vivendo desta forma saiba Deus não desiste de você Deus sempre vai ter o melhor pra você o processo pode ser dolorido mas há um propósito pra todas as coisas amém você precisa compreender que foi inevitável foi uma situação que nós não tivemos controle porém nós cremos no poder da restauração eu creio que Deus está preparando algo pastora Raquel está no mundo espiritual biblicamente liberada pra viver aquilo que ela quiser se quiser casar de novo se quiser ficar solteira como ela quiser porém eu vejo aqui que Deus ele tem o poder de restauração tem um casal querido que é o Diego e também Carolzinha separados há quatro anos de corpos de casa quando eles chegaram aqui nessa situação nós cuidamos dessa família hoje estão casados novamente colocaram aliança aqui no altar Vitor ficou onze anos separado da esposa da Aurelie veio pro altar e se reconciliar eu não sei o que Deus tem pra vida da minha irmã mas uma das coisas que eu digo se tal coração endurecido o coração está distanciado o coração está magoado o coração está ressentido fica difícil qualquer conserto qualquer situação porém uma das coisas que eu creio é num Deus de coisas novas nós estamos vivendo um ano de que gente? novos o que gente? novos começos há recomeço há nova história há um novo propósito errei lá no passado peça perdão restaura sua vida e Deus vai proporcionar alegria de você viver em família mas eu vou profetizar aqui você vai viver o sonho da sua família restaurada e sigo aqui rapidamente pra gente poder ir pra casa abençoado eu tenho 15 minutos ainda para declarar pra você algo poderoso ok temos aí restauração de relacionamento nós estamos falando que a possibilidade de quem se separou voltar novamente ou não também ou não também tudo bem mas uma coisa que nós precisamos é permitir que sejamos do que gente? curados e ele diz o seguinte ele converterá o coração dos pais o que gente? coloca o versículo pra mim aos filhos e o coração dos filhos a quem? a seus pais para que não venha e vira a terra com o que gente? com maldição sabe o que é converter? mudar sabe o que é converter? transformar substituir no sentimento mudar para melhor moralmente o que aconteceu com o meu sobrinho foi isso foi uma conversão a situação foi tão complicada e nós orávamos tentávamos nos aproximar com ele e dizia pra ele assim sobrinho no tempo certo fica tranquilo quando falava de igreja não queria e a gente deixou eles como eu também digo pra você nossa família não é perfeita tenho dois irmãos que estão fora da igreja e que passaram pelo processo do divórcio e que ainda estão vivendo a sua luta espiritual então eu digo pra você quem está aqui neste altar não está fingindo uma coisa que não vive nós estamos falando que acontece em qualquer família porém quando um dia eu quase me separei do Edivaldo por falta de comunicação no lar e meu marido ficou uma semana fora de casa e quando naquela crise em que as crianças eram pequenas eu estava falando eu vou também acabar com tudo e ele também decidido sem sentimentos sem nada eu fui pro jejum e pra oração não foi pra isso que eu me casei eu tenho exemplo em casa mas o Senhor visitou a minha alma visitou a minha maria vocês conhecem a minha história o Senhor nos restaurou estamos aqui 27 anos casados eu digo pra você a vitória está sobre aquele que confia na restauração em Deus por mim e por você não dá jeito mas se o Senhor entrar na parada e se vocês dois quiserem o que gente quem gente quiser as coisas vão mudar agora nós estamos esqueça esqueça não continue com esse posicionamento agora tem restauração de família nós estamos falando de casais agora nós temos a restauração olha só o que diz o versículo que é muito importante em Lucas 15 capítulo 20 versículo 20 Lucas 15 versículo 20 olha só alguns exemplos bíblicos que a Bíblia deixa como restauração de família você está falando ah pastor é só de casamento não agora a gente está falando de família reconciliação entre irmãos entre pais e filhos veja aí um exemplo muito importante do filho pródigo e a seguir levantou-se e foi para o seu pai estando ainda longe seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e beijou o filho lhe disse pai pequei contra o céu e contra quem? contra ti não sou mais digno de ser chamado de teu filho mas o pai disse aos seus servos o que o pai disse aos seus servos? depressa trago a melhor roupa e vistam nele coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés tragam o novilho gordo e matem-no vamos fazer uma festa e comemorar pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram o que? a festejar eu não vou pregar sobre esse assunto porque você já conhece a história do filho pródigo só para você salientar pai rico cheio de dinheiro cheio de riquezas tudo bem em casa o filho vem e diz eu quero a minha herança eu quero que me pertence porque eu quero cair na gandaia é exatamente isso eu quero viver a minha vida quando o filho chega no pai e pede a herança enquanto o pai está vivo significa que ele queria que o pai estivesse o que gente? mas o pai não ia morrer né? aí ele me pede a herança o pai o que o pai fez? ficou implorando para ele? está aqui o seu direito vá viver a tua história por isso fica aí para mim para você pai que se um dia você passar pelo processo em que seu filho chegar estou fora estou saindo lógico você vai orar você vai ajudar eu tenho certeza que o pai tentou aconselhar o filho também não quis ouvir quis viver a sua história sabe o que você faz? quando isso acontecer dê herança e deixe ele viver a sua própria história porque é lá que ele vai aprender lembra do que o nosso querido Enoque Caló disse para nós enquanto seus filhos são menores mantenha na tua presa a você partiu do caminho de ser maior deixe seu filho viver a história que ele quer viver se quebrar a cara fazer o que? mas tem que aprender esse é o ensinamento que meu pai e minha mãe me deram e eu vou dizer para você ele foi quebrou a cara perdeu o dinheiro e quando ele estava comendo bolotas de porcos ele cai em si e quando ele cai em si ele diz até os empregados do meu pai comem melhor do que eu e vivem melhor do que eu eu vou voltar e o que é mais lindo de tudo isso é que o pai não esqueceu do filho que um dia o abandonou um dia que o filho deixou traiu o seu pai e a sua família a bíblia diz que o pai ficava esperando ele aonde gente? na varanda de casa significando que o pai tinha o que gente? a esperança de reencontrar o seu filho significando que o pai orava todos os dias e mais ainda porque eu creio e acredito que o pai ficava na varanda porque se o filho mais velho visse o filho mais novo entrando o que ele faria? hein gente? o filho mais velho fala o que você está fazendo aqui cara? você traiu meu pai você abandonou cai fora daqui você não tem mais direito é isso que eu quero dizer para você o pai de amor derrama o seu poder de misericórdia até para aqueles que o traem por isso eu digo a você a poder na reconciliação é tão interessante no segundo ponto encontramos no velho testamento uma outra história de contenda de dois irmãos agora começou em Gênesis esse capítulo que vale a pena você ver nessa semana e aí a bíblia diz olha lá Gênesis 27 capítulo 27 41 passou Esau a odiar a quem? a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo vem próximos os dias de luto por meu pai então matarei Jacó meu irmão por quê? quem lembra dessa história? o que que Jacó fez gente? enganou o próprio pai junto com quem gente? com a mãezinha Deus tinha sim falado que o que o que o que o menor serviria quem gente? o maior Rebeca sabia que era Jacó que ia receber na briga ali entre quem sai quem sai teve uma briga Jacó era um homem que sabia lutar mas a bíblia fala que ela colocou o nome dele de Jacó porque ele significa o que gente? usurpador e esse Jacó você conhece a história a palavra do Senhor diz que quando ele está adulto e vê que a bênção Isaac vai morrer e não recebe a bênção a mãe faz a comidinha coloca a pele de coloca pelos no corpo de Jacó porque ele era todo liso engana o pai é tão interessante que Isaac ainda quase muito cego já praticamente cego ele diz assim a voz é de quem? é de Exaú mas o corpo é de Jacó abençoa ele veja bem olha a situação o trama só acontece na nossa família gente? e aí a bíblia diz que ele recebe e quando Exaú soube fica tão furioso que diz assim o pai vai morrer e quando ele morrer eu vou matar você Jacó teve que ó sabe quantos anos ficou longe do irmão e a mãe nunca mais viu porque Rebeca morreu e não viu o filho por isso eu digo pra você cuidado com as tramas as coisas de Deus vão acontecer na forma que Deus quiser ninguém ninguém precisa ajudar Deus pra realizar o propósito dele e as consequências vem quando nós com as nossas preferências entre filhos queremos dar o nosso jeitinho brasileiro e uma das coisas que eu quero dizer pra você que Jacó ele teve que orar ao Senhor porque ele sai sai da terra de Labão sai com a sua família vai acontecer nessa semana por esses dias sai com a sua família porque o seu sogro fez ele trabalhar quantos anos gente? 14 anos 7 aí ele casa com quem gente? é enganado pelo sogro depois ele trabalha mais quanto? 7 e depois trabalha mais 7 no rebanho fica 21 anos com o sogro e aí ele não aguenta mais e volta pra sua família só que ele sabe que ele vai ter que enfrentar quem agora? o irmão e uma das coisas que eu quero dizer pra você passado não resolvido é presente que incomoda e aí o passado virá gente e uma das coisas que eu quero dizer pra você se tem conflito na família o Senhor quer que você restaure isso em nome do Senhor Jesus e sabe como? ligando sabe como? no caso de Jacó quantos animais ele mandou na frente 550 animais na frente para que o irmão recebesse o perdão sabe porque que Jacó fez isso? eu reconheço que eu roubei o meu irmão eu roubei a benção dele então eu vou pagar de alguma maneira esse dinheiro e levo-se lá na frente e a Bíblia fala no versículo capítulo 33 4 coloca por favor então Isaú correu-lhe ao encontro e o abraçou agarrou-lhe ao pescoço e o beijou e choraram quem que foi ao encontro de Jacó gente Jacó estava indo para resolver a questão ou agora eu vou morrer só que uma das coisas belas de tudo isso que antes do problema ser resolvido tete a tete com o irmão primeiro Jacó passou pelo encontro com quem gente para baixar e ele fala que quando ele estava no caminho ele estava desesperado no vale de Jaboque ele estava ali eu vou morrer vai morrer todo mundo meu irmão vai vir com tudo mas senhor eu já estou correndo do meu sogro eu preciso reconciliar eu preciso restaurar eu preciso com quem Jacó lutou com o anjo anjo com A maiúsculo que ali é a teofania de Deus ele lutou contra o próprio Deus gente ai gente eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar dizendo a você que vai chegar o tempo de você sentar e resolver questões que você está fugindo há muito tempo começa aqui um tempo de restauração e comunhão para que a gente possa ir para casa e você sair daqui abençoado ele luta com Deus Deus toca na sua coxa ele começa o que? mancar significando o que? que Deus estava tirando dele a força humana agora você vai viver andando na minha dependência divina você vai ser tocado também na coxa em nome de Jesus não importa se você vai sair mancando daqui mas você vai sair daqui completamente abençoado e restaurado até o seu nome será mudado não será chamado mais Jacó usurpador um ladrão sem vergonha aquele que tira das pessoas você vai ser chamado de Israel aquele que lutou com Deus e prevaleceu e digo mais a você que está aqui comigo creia nesta palavra o Senhor está aqui neste lugar veja que Jesus respondeu agora sobre o divórcio agora com ele alguns fariseus aproximavam-se dele para pôr a prova perguntando é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher eu falei eu vou voltar nisso de novo Jesus volta Renata volta porque agora é restauração na mente porque agora é com Jesus não é que o homem está falando o que Moisés lhe ordenou perguntou-lhe ele e eles disseram Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora respondeu quem gente? quem que está respondendo agora? Jesus quem é Jesus gente? quem é Jesus? o Senhor dos senhores o Rei dos Reis que está aqui comigo com você aqui nesta manhã o que ele respondeu? Moisés escroveu essa lei por causa da dureza do coração de quem? de vocês mas aonde? no princípio lá na criação de Deus os fez homem e o que? mulher e por esta razão o homem deixará pai e o que mais? mãe e se unirá quem gente? a sua mulher e os dois se tornarão o que? uma só carne assim eles já não são dois mas sim em uma só carne portanto que Deus uniu quem disse isso gente? segue aqui comigo Jesus falou também que ele veio dividir uma casa olha só Lucas capítulo 15 versículo 51 e 53 algumas interpretações que eu quero tirar da sua mente agora algumas desculpas de alguns crentes olha só vocês pensam que vim trazer paz à terra? não eu lhes digo pelo contrário vim trazer o que gente? divisão de agora em diante haverá cinco numa família divididos uns contra os outros três contra dois e dois contra três estarão divididos pai contra filho e filho contra pai mãe contra filho e filho contra mãe sogra contra nora e nora contra sogra nesse ponto nesse contexto Jesus estava falando que ele veio dividir no meio da família de pessoas não crentes aí você não é crente você nunca ouviu falar de Jesus você vai pra igreja aceita Jesus chega em casa e você fala assim agora eu sou crente em Jesus o que a família faz? não quero aqui ou é Jesus ou é a sua família meu pai teve que ouvir isso ou você entra aqui e larga esse Jesus ou você vai embora daqui meu pai teve que decidir sair de casa e morar na casa de um presbítero no período da sua conversão por isso uma coisa é a seguinte Jesus está dizendo vai trazer divisão porque se Jesus sair da tua vida o que você vai ter? nada Jesus está dizendo assim eu sou o que? o primeiro não é? é buscar primeiro quem? o reino e a sua o que? justiça e as demais coisas o serão o que? então se acontecer de alguém aqui aceitar a Jesus querer Jesus e a família falar ou Jesus ou você pra fora na Universal nós vimos no filme lá do bispo Macedo quantos obreiros membros contam essa história entrei pra Jesus vai embora porque aqui você não fica e eles decidiram ficar com quem gente? com Jesus então eu digo pra vocês Jesus não quer que você fique fora da família mas se um dia chegar uma posição dessa tome o seu partido por quem gente? porque é Jesus que é o suficiente na nossa vida e ele vai dar um jeito de fazer com que? você seja restaurada no tempo e se não tiver no tempo você vai pro céu e vai entrar na presença do pai encerro aqui dizendo agora o outro ponto de reconciliação pra gente ir embora orientação do apóstolo Paulo a igreja de Coríntia agora é pra você mulher de marido não evangélico ou você que é que é marido evangélico e é casado com uma pessoa não crente aos outros eu mesmo digo tá em 1 Coríntios capítulo 7 12 e 17 olha só Paulo diz assim eu mesmo digo isto e não o Senhor lá na frente ele diz assim ó não sou eu que estou falando é o Senhor agora ele está falando quem está falando aqui é Paulo ele está dizendo assim eu estou dizendo pra você Coríntios e não o Senhor se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele não se divorcie dele e se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela não se divorcie dele pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio de quem? do marido se assim não fosse seus filhos seriam o que? impuros mas agora eles são santos sabe por que eles são santos? porque alguém naquela casa ama e adora a Deus olha só veja bem todavia se o descrente separar-se que separe em tais casos o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão Deus nos chamou para vivermos em paz você mulher como sabe se vai salvar seu marido ou você marido como sabe se vai salvar a sua mulher entretanto cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus esta é a minha ordem para todos da igreja fique sobre seus pés por favor escute aqui nós temos todos os exemplos dentro da igreja e inclusive neste caso temos irmãs aqui que são casadas com homens que não são evangélicos mas os seus maridos não fazem não trazem dificuldade para que elas possam congregar temos casos aqui de maridos que estão vindo na igreja mas a esposa não está vindo porque não faz ela não faz caso nem problema nenhum com isso então perceba tem pessoas que dizem o seguinte ai pastora eu quero vir para a igreja mas meu marido não é evangélico ou vice-versa minha esposa não é evangélica pastora está uma crise pastora eu acho que eu vou me separar por que meu filho você vai separar porque eu julgo desigual oi oi pode até ser mas a bíblia está dizendo que a mulher santifica quem gente o marido e o marido santifica o que? a esposa e os seus filhos são o que? santificados ai a pessoa diz um aconselhamento pra mim eu não tenho vindo tal, tal eu não vim lá atrás meu marido não queria então eu me desviei junto volta separa do marido por que? porque você está separando porque eu quero Jesus ok cadê a pessoa? então eu digo pra você algo muito importante não minta para o Espírito Santo de Deus pastora que palavra dura é essa? eu queria sair daqui com a chave da vitória você vai vai agora colocando a mão sobre teu coração e você pai que pode tocar no seu filho porque você está bem sarado e restaurado em nome do Senhor coloque uma canção ou coloque um fundo musical pra mim por favor o Espírito Santo de Deus está aqui nós vamos pra casa abençoado eu não preguei aqui à toa e nem fiz jejum de 30 dias pra chegar numa mensagem aqui pra falar nada Deus está aqui neste lugar tira essa máscara arranca essa máscara mentirosa de família perfeita e vamos ser crente de verdade vamos viver a vida da família o Espírito Santo de Deus se você está perto da sua família pegue os seus filhos você pode porque é família fica perto da esposa sabe coloque a família que tem a letra da música por favor pra que nós não tiremos a atenção dos nossos queridos fique perto eu quero orar por você porque o Espírito Santo de Deus está aqui pra te abençoar você tem a sua família pastor eu não casei ainda mas já olhe pela tua esposa olhe pelos teus filhos nós já vamos pra casa coloca pra mim por favor queridos os técnicos tadinhos deixa eles doidinhos lá casa de Deus casa e bênção casa da Eixela isso minha casa será uma casa de bênção casa só da Eixela o Espírito Santo está aqui será que você pode cantar essa música comigo? sabe o Espírito Santo de Deus está aqui sabe será que você pode profetizar porque enquanto você está adorando pode aumentar o som por favor porque quando você começa a cantar você profetiza ó minha casa será uma casa de bênção eu profetizo neste lugar você que está em casa minha casa será um pedaço Claudinha vai lá vai perto da luz está aí nela estarão reunidos adoradores eu quero profetizar nossa vida que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel profetiza profetiza e declare em nome do Senhor minha casa será reconhecida eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui neste lugar profetiza como um lugar de milagres e oração filhos ouçam seus pais em nome do Senhor Jesus onde Jesus tem prazer em ficar onde o Espírito Santo habita onde a prosperidade amor e vida play bag pra mim por favor faça do meu lar Senhor um lugar de harmonia faça do meu coração tua casa todo dia esteja a vontade pra ficar e nunca mais partir o Senhor entra na sua família entra na sua casa pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver ore por ela por favor Espírito Santo de Deus visita cada família agora Espírito Santo de Deus visita cada coração Espírito Santo de Deus o Senhor trouxe vidas aqui Senhor para serem restaurados o Senhor trouxe vidas aqui para que sejam trabalhadas o Espírito Santo de Deus trouxe-nos aqui Senhor Jesus para renovar o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui para nos restaurar o Senhor restaura o teu relacionamento do teu casamento o Senhor restaura o relacionamento entre você e teu irmão ou tua irmã o Senhor restaura você com o seu pai e com a sua mãe o Senhor restaura basta agora dizer Senhor perdoe os meus pecados perdoe as minhas faltas perdoe as minhas falhas perdoe Senhor tudo aquilo que eu fiz Espírito Santo de Deus acha neste lugar com curas com curas e milagres a glória do Senhor está na casa a glória do Senhor está na casa em nome do Senhor Jesus o Senhor revigora tua força eu profetizo um futuro abençoado eu profetizo casamentos abençoados eu profetizo que a nossa família é o nosso maior próprio patrimônio eu profetizo neste lugar o milagre da restauração aleluia esteja à vontade para ficar e nunca mais partir o Senhor entra na tua casa eu sinto a presença dele pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem te adoro ao Senhor comigo com toda a força faça do meu lar Senhor um lugar de harmonia faça do meu coração tua casa todo dia esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver a minha pergunta nessa manhã há alguém aqui que veio para a casa do pai e quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador quer fazer parte da família de Deus quer estar aqui sendo restaurado abençoado ou até mesmo já foi cristão mas saiu da igreja e quer voltar para o braço do pai tem alguém aqui só levante a mão oh querido oh querido tem alguém que quer receber Jesus a mais aqui com o Salvador nós temos esse querido pastor Marcos por favor acompanhe por favor vem aqui para mim querido há mais alguém aqui no nosso meio que quer receber Jesus há mais alguém aqui que quer se reconciliar com o pai há mais alguém aqui que quer receber porque não tem coisa mais preciosa do mundo que o Senhor vê alguém diante dele querendo viver uma transformação quantos estão aqui gratos por esta vida o Espírito Santo te trouxe aqui querido que prazer qual é o seu nome Anderson seja muito bem vindo eu vi você ali na porta eu vi ali você pensando entro não entro vou não vou vou e eu estou aqui traz Jesus estou aqui só estou cantando eu só estou aqui traz põe para dentro Jesus põe para dentro porque quando você cair aqui para dentro a glória de Deus você é tão amado querido você é amado você é amado por nós você é amado pelo pai e eu creio que neste momento o Senhor está sabe fazendo o que como fez com todos nós aqui um dia que decidimos vir para a casa do pai entra aqui a gente entra cheio de problemas nas emoções na mente no espírito sabe o que ele fez ah ele quer ficar comigo então tá ele vai limpar o teu coração como limpou a minha alma vai colocar em você vestes novas como colocou em nós ele vai perdoar os nossos erros e os nossos pecados ele vai escrever o teu nome no livro da vida como o nosso e quando nós ai gente eu sinto a presença dele aqui e quando fecharmos nos ossos dos olhos aqui nós vamos nos encontrar lá no céu por isso pai eu quero orar pelo Anderson eu quero agradecer pela vida dele eu quero te pedir que o senhor venha assará-lo restaurá-lo restaurar a família restaurar os sonhos restaurar a mente e que ele possa senhor viver em família estamos dispostos a cuidar deles aqui senhor Jesus e que ele possa estar conosco para crescer em Deus e nós declaramos a vitória do Anderson e nós aplaudimos ao senhor por esta vitória em nome em nome de Jesus o nosso querido irmão Vitor vai pegar o seu nome Anderson para que a gente entre em contato tá bom que Deus te abençoe fique comigo aqui coloca a mão sobre teu coração pai nós te louvamos por este culto glorioso obrigada pela salvação obrigada por tudo que o senhor está fazendo este mês será glorioso pais e filhos converta o nosso coração muda-nos transforma-nos leva-nos em paz para nossa casa livre-nos de todos os perigos e males e que o amor de Deus a graça do nosso senhor e salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua família Deus te abençoe aplauda o senhor fique com Deus eu vou correr para abraçar você